Boletim TV Universo Esportes Aquele abraço gente amiga, eu sou Rodrigo Gomes e peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do esporte para você aqui na TV Universo. Seleção Brasileira Feminina de Futebol completa a sessão de treinos nos Estados Unidos. Madureira recebe o Santo André em busca da liderança na Série D. Conheça um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. A seleção Brasileira Feminina de Futebol encerrou o período de treinos em Portland, nos Estados Unidos. Agora a equipe segue rumo ao Japão para os Jogos Olímpicos. Nesta quinta o grupo deixará o estado de Oregon com destino a Tóquio. O Madureira joga em casa no sábado às três da tarde contra o Santo André em partida válida pela sétima rodada do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes conquistaram dez pontos e dividem a liderança. O tricolor suburbano segue invicto. O técnico Alfredo Sampaio e o atacante Romário estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos? E a TV Universo hoje está na torcida pelos nossos campeões. Conheça agora um pouco dos atletas que superaram desafios e hoje vestem verde e amarelo na maior competição esportiva do planeta. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre o que são os Jogos Olímpicos e o significado da bandeira? O azul é a Europa. O amarelo, a Ásia. O preto, a África. O verde, a Oceania. E o vermelho, a América. A bandeira Olímpica tem fundo branco com cinco anéis entrelaçados no centro. Azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Apresentados a bandeira Olímpica. Tudo sobre o mundo esportivo você conhece aqui na TV Universo de segunda a sexta, logo após o Jornal da Tarde. TV Universo, de olho nas Olimpíadas de Tóquio. TV Universo, de olho nas Olimpíadas de Tarde